Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de dicas para a 22ª meia manatura internacional do Rio de Janeiro Hoje é uma dica bem rápida, simples, mas muito importante Principalmente para quem vem de fora do Rio Como chegar nas provas? Sim, a meia maratona larga em São Conrado e o 5K larga no aterro São dois locais totalmente diferentes E aí cada um tem um horário de largada e uma forma de chegar diferenciado Se você vai correr os 21K, a melhor opção é o metrô Mas tem um detalhe O metrô aqui no Rio só começa a funcionar às 7 horas da manhã aos domingos Se a largada é 8 e meia, dependendo de onde você estiver, não vai dar tempo Porque aos domingos o metrô é muito espaçado Qual é a minha dica? Por exemplo, se você está no aterro do Flamengo ali próximo à chegada Assim que abrir as portas do metrô às 7 horas da manhã, você tem que estar entrando no metrô Porque aí a primeira composição que passar você já vai entrar e aí vai seguir sentido São Conrado Dá uma viagem aí de mais ou menos 40 minutos E aí você contando que tem deslocamento ainda da estação até a linha de largada Bota uns bons 15 minutos, ou seja Você vai chegar aí 8 e 5, 8 e 10 e a largada é 8 e meia E aí você ainda tem que ir de repente no guarda-volume Tem que se posicionar, achar o amigo, achar a amiga Tirar uma foto da largada, conversar com um monte de gente e tal Ir no banheiro, então vai ficar muito apertado Agora, pra largada da meia, você ir de táxi ou ir de Uber Pode ser um problema Porque a largada é aqui, na beira-mar Ali na avenida, próxima à avenida Neymar E paralela a ela, que é a via onde passam os carros É muito longe, porque tem um retângulo ali Uma área descampada, ou tem uma área ali que também tem um condomínio E é muito grande Então se você não entrar próximo à linha largada Você vai chegar lá do outro lado, no final do posicionamento da largada E de repente vai andar aí mais ou menos um quilômetro E pode atrasar a sua largada Então, se você vai de Cabify ou de Uber Confere no mapa da prova Tem lá direitinho a arena, como é que faz isso direitinho, bonitinho Pra você não ter problema Em último caso, em extremo caso Vai de carro particular Por quê? Vai ser difícil de parar E você vai ter que buscar o carro depois Então, dois problemas Ali é muito ruim Pensa você aí Dez, quinze mil pessoas No mesmo local Com divisão de faixa Não vai passar carro onde vocês vão largar Então tem um grande problema Você vai de carro Não vai de carro A melhor opção Já na largada do 5K Aí é lá no Aterro do Flamengo Tá? A melhor opção nesse caso É Uber Táxi Dependendo aí Onde você conseguir parar Se você conhece o Rio Você vai saber onde parar de carro ali Se você não conhece Não vai de carro particular Dependendo Vai até também de ônibus Porque ali o metrô não funciona O metrô só vai funcionar às sete horas da manhã Não dá tempo E aí você vai ficar enrolado ou enrolada Pra sua largada Muita gente tá começando a correr É o primeiro contato com a corrida De cara Já ter a primeira experiência frustrada Com atraso Com algum transtorno Não é legal O ponto de referência da largada do 5K É a praça Arquiteto Laércio Sampaio E o ponto de referência Da largada dos 21K É a praia de São Conrado Ao pegar o kit Confira o endereço Pra na hora de indicar no aplicativo Não ter problema Te indicar em outro lugar As chegadas São em locais diferentes A chegada dos 21K É na praça Inclusive isso também Pra não ter nenhum tipo de problema Um familiar que vai aguardar você chegar Já avisa isso também Na hora de ir embora Aí sim Dependendo de onde você estiver hospedado Ou você mora aqui no Rio Vá de metrô Porque é a melhor opção O metrô já vai estar funcionando O metrô Dali do aterro Você vai ter duas opções de estação Tanto Largo do Machado Quanto a estação Flamengo Você consegue pegar ali Mais ou menos próximo Dependendo do 5K Até a estação Glória E aí você consegue ir Tanto na Zona Norte Quanto na Zona Sul Até a Barra de metrô Então É muito mais fácil Ir embora de metrô Nas duas situações de prova E Nos 21K Ir e voltar de metrô Sem dúvida É a melhor opção Beleza? Bem pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Essa série que está saindo agora É uma atualização Dos dados Do vídeo do ano passado Então Eu convido você A assistir o vídeo Gravado ano passado Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição Para poder ver Todo o percurso da prova É um vídeo bem completo Mas ele Em relação a esse ano As datas não estão atualizadas E aí A observação é a seguinte Não se atente Aos detalhes de datas As datas serão atualizadas Nessa série de vídeos Atente apenas Ao percurso da prova Beleza? E aí você vai ter Todo o percurso Mastigadinho Para poder montar A sua estratégia Não ter dificuldade E mandar super bem Na prova Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Que vai estrear na prova Que nunca correu no Rio Vai fazer pela primeira vez Uma meia maratona Que fica tudo fácil Não tem dificuldade nenhuma Corre tranquilo Observa o visual A paisagem E manda super bem na prova Dá aquela manau para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar Fazendo vídeos Vídeos de dica Pré-prova Como esse por exemplo Que é um sucesso no canal Todo mundo adora Ajuda bastante E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante O sininho de notificação Por quê? Assim como essa série De vídeos está saindo Você ser notificado Assiste sempre A primeira mão Que são vídeos Que não são No horário normal Do canal Que é segunda-feira 19h30 E aí você não está acostumado O vídeo sai E você perde conteúdo E aí Já viu né? Então marcando o sininho Você não perde conteúdo E assiste sempre Em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu!